Ó, hoje vai ter duas provas e o cara tá aqui ó, jogo de corno né, sabe o que é? Tranquilo, e aí, posso postar no Youtube? É o sensor no seu rosto, tá bom? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio Pessoal, eu vou logo avisando que eu não tenho absolutamente nada contra quem joga Free Fire, inclusive eu já joguei Eu só tô aproveitando essa realidade nojenta de quem joga Free Fire é corno Uma realidade ridícula Ah, então eu vou aproveitar isso e fazer uma zoeira aí com o pessoal, beleza? Tô tirando uma foto aqui, beleza? Vai pra internet, vai ficar famoso Eu tô tirando foto dos pessoal que tá jogando Free Fire Aí eu vou ver a porcentagem de cornos no Brasil, entendeu? Não, filma desse jeito, filma, é o horizontal que me dá, tá? Relaxa, aqui é câmera man Vídeo pro Youtube, vai pra tu aparecer, cachorro Vai pra gente, vai pra gente, vai pra gente Vamos, meu irmão, pode vocêampar Vamos, meu irmão, deixa eu te manter Vamos, meu irmão, deixa eu te manter E aí, professor? Alguns podem até achar que esse vídeo é bem curto E é verdade Mas é bem difícil editar Olha só Primeiro tem que censurar o rosto de cada pessoa que aparece E olha só como censura Ó, tá vendo esses pontinhos aqui? Essa é a lista de censura Eu deixo uma censura aqui Aí cada ponto é pra movimentar a censura aqui, entendeu? Ó Eu mexo aqui Aí a censura fica mexendo Entendeu? Ó, olha quantos pontos tem Olha quantos pontos Cada pontinho desse aqui É um movimento Que eu tenho que fazer Aí deixa as coisas perfeitas, né? E não é só isso Eu tenho outras partes aqui Olha só Mais pontos aqui Deixa aqui no outro lado Pra censurar os outros caras Pois é, pessoal Esse aí pro pessoal Que tá achando que tá ruim o vídeo Porque tá curto Mas aí É esse o vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de deixar o like Falou, pessoal